Eu tenho que achar aqueles Smurfs miseráveis, Cruel. Encontrá-los e livrar a floresta daqueles azulzinhos nojentos, antipáticos e imprestáveis de uma vez por todas. Se essa criação funcionar, o que vai mesmo, Cruel, eu poderei encontrar aqueles Smurfinhos horríveis sem problema. Estou pronto, Cruel. Agora vou descobrir exatamente onde os Smurfs estão. Mostre-me, ó bola de cristal mágica, onde eu encontro dentre todas as criaturas mais chatas. O que é isso? Não, não, eu quero dizer os Smurfs. Ah, a vila deles, mas onde estão os Smurfs? Feliz Smurf pra você, feliz Smurf pra você, feliz Smurf sonhador, feliz Smurf pra você. Eu odeio de Smurf. Ainda não, faminha. Ou faça um pedido e sopre as velhinhas, sonhador. Eu desejo que eu possa voar para um novo mundo que nenhum Smurf já viu. Aqui vou eu, voando para um novo mundo totalmente estranho. Puxa, eu faria qualquer coisa no mundo pra ser um viajante do espaço. E agora eu só preciso de um ventinho e... Ai, eu consegui! Eu tô voando, eu tô voando! Não tô voando coisa nenhuma! Foi um voo bem curto e foi um pouso bem curto! Podem continuar rindo, porque eu vou voar até as estrelas ainda! Encanto para fazer uma vassoura voadora. Coloque a vassoura no chão, virada para o leste e depois diga em voz alta. Bruxa, bucha, muxa, Smurf! Parem essa vassoura! Eu odeio vassouras! Ei, o que que tá acontecendo? Dá pra você voltar aqui? Ai, te peguei! Ei, eu tô voando! É, eu tô voando mesmo! Ai, não! Eu não tô voando coisa nenhuma! Outro super voo, não é, sonhador? E outro pouso super Smurf! Esperem só! Vão ver! Eu ainda vou chegar até as estrelas um dia, eu acho! Posso fazer um par de asas? Ah, não! Não, isso também não vai dar certo! Ai! Puxa a vida, viu? Desse jeito... Eu nunca vou chegar às estrelas! Ai, sonhador! Ou não! Você perdeu a cabeça, sonhador! Aquele gato terrível do Cruel quase comeu você de almoço! O Cruel? Onde? Como onde? Ei, você está bem? Parece meio avoado pra mim! Ai, o meu desejo de voar pras estrelas nunca vai se realizar! Ai, eu nunca vou viajar até as estrelas! Nunca, 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 nunca! Puxa, eu gostaria de ajudá-lo, sonhador! Ah, eu já sei, Smurfette! Eu vou fazer uma nave pra voar até as estrelas! Uma nave voadora! Estamos mais perto, Cruel! Eu estou sentindo! Os Smurfs são quase meus! Ah! Cruel! Minha bola de cristal! Minha bola de cristal! Está segura! Está segura! Manda ver a harmonia! Ah, desculpa! Alçam, alçam! Desculpem! Esse é o boletim Smurf! O Astro Smurf anuncia a inauguração de sua nova espaçonave! Os Smurfs estão convidados a assistir seu desejo se realizar quando ele voar para as estrelas! Me desculpem! Olhem só! Nossa! Nossa! Bom, o que o senhor achou, Papai Smurf? Bom, é uma espaçonave muito interessante, Astro Smurf! Mas como ela funciona? Com propulsão, Papai Smurf! Os pedais acionam as hélices que elevam a nave no ar! E depois eu vou para as estrelas! Isso vai gerar desperdício! Isso nunca vai dar certo! Nunca, nunca, nunca! Oh, para de ser tão chato, Smurf gênio! Bom, boa sorte, Astro Smurf! Faça uma boa viagem! Adeus! Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um! Decolando! É, faz uma brisinha bem legal! É, ela mesmo, Wee! Espera aí! Eu odeio brisinhas legais! Rápido! 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 Estão vendo? Eu tava certo! Eu tava certo! Eu tava certo! Eu tava certo! Oh, coitadinho do sonhador! O coraçãozinho azul dele se partiu! Ah, o Astro Smurf chegou ao seu limite! Ele nunca será feliz se não voar até as estrelas! Mas, que pena! Ele nunca vai voar! Mas foi o desejo do aniversário dele! Ah, sim! E todos os desejos desse dia se realizam, não é, Papai Smurf? Sim, é assim que acontece com os Smurfs, desde que eu me lembro! Isso faz exatamente 543 anos, não é, Papai Smurf? Papai Smurf, temos que fazer alguma coisa pra que esse desejo se realize! Sim, Smurfette! E eu tenho uma ideia que eu acho que pode funcionar! Acha que minha nave vai funcionar agora, Papai Smurf? O habilidoso já chegou e consertou tudo o que estava errado! Então eu já posso voar pras estrelas agora? Sim, mas antes você tem que tomar a poção especial de framboesa que lhe dará força nessa longa jornada! A Alice está girando! Rápido, soltem as nuvens de fumaça e comecem a balançar na nave! Desastrado, me fala, onde você estava quando distribuíram os cérebros? Onde eu estava? Ah, nossa, eu não sei! Acho que eu estava com você, não é, gênio? Eu odeio fumaça! Minha nave está mexendo! Eu já decolei! Eu estou indo para as estrelas! O que está acontecendo? Estou me sentindo sonolento! Deve ser a altitude! É bom eu não pegá-lo! Ele parou! Ele dormiu! A poção de framboesa funcionou! Rápido, tirem um Astro Smurf de dentro e vamos desmontar a nave! A espaçonave já foi desmontada, Papai Smurf! O que faremos com as peças? Amanhã nós levaremos essas peças a um local secreto que só eu conheço! Oh, que legal, Papai Smurf! Adoro lugares secretos! Mais quatro grãos de eufórbia ao suco fervente e raiz de mandrágora! E agora eu vou provar! A fórmula funciona! Se os Smurfs pudessem me ver agora... Olha eles de novo, Cruel! Não são apetitosos? Vamos! Não podemos perdê-los dessa vez! Está muito longe, Papai Smurf! Já estamos perto! Oh, nossa! Quanto falta, Papai Smurf! Já estamos perto! Isso não tem graça! Quanto ainda falta, Papai Smurf? Já estamos perto! Ai! Ainda falta muito, Papai Smurf! Sim, ainda falta! Mas isso não passa de um vulcão, Papai Smurf! E o senhor sempre diz, se vulcões cospem fogo e fumaça e todos os tipos de coisas nojentas e terríveis! Você tem razão, mas esse vulcão já está extinto! Oh, é claro! Está extinto! Vamos, temos que levar tudo até lá! Temos muito trabalho a fazer! Trabalho! 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 Eu odeio trabalho! Aqueles Smurfs nojentos miseráveis atravessaram aqui, Cruel! Olha só as pegadinhas horríveis deles! Vamos! Agora eles estão por perto! Vamos, Cruel! O Cruel, seu gato miserável! Como você ousa! Um dia desses, Cruel, eu vou... Eu vou... Eu vou transformar você em travesseiro de pelo de gato! Por que a gente tem que pensar em tudo isso enquanto o Astro Smurf aqui dorme, hein? Isso é pra todos os Smurfs! Espera aí, Rancisa! Você sabe o que é verde, vermelho e amarelo com olhos grandes e dentes longos? Não! O quê? Eu também não sei! Mas está andando no seu globo! Ai, eu detesto insetos! Mostre-me, ó bola de cristal mágica! Onde eu encontro dentre todas as criaturas mais... Ah! Estou dentro de um velho vulcão! Não fica muito longe daqui! E é o lugar perfeito para dar um fim àquelas criaturinhas miseráveis! Quando o Astro Smurf acordar, vai achar que está em outro planeta e eu quero estar preparado! Então, por isso, eu fiz esta poção mágica que vai transformar todos nós em Swoofs! Swoofs? Ah, o que é um Swoof, Papai Smurf? Eu vou te mostrar, Desastrado! Este é um Swoof! Eu sou o Vovô Swoof! Onde eu estou? Oh! Eu estou em outro planeta! Isso é esmar fantástico! Olha ele lá, Desastrado! É! Olha pra ele! Ele acha mesmo que está em outro planeta! Ah, ele é bobão mesmo! Onde ele estava quando os cerebelos foram distribuídos? Cerebelo não, Desastrado! Cérebro! Ah, eu sei! Foi o que eu quis dizer! Cerebelo! Ah! Será que existe alguém aqui? Ai! Eu acho que essa é a resposta! Ah! Au! Eu, amigo! Vim em nave grande! Brum! 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 Conheceram o Vovô Swoof! Rei de todos os Swoofs! Tá, mas podem me ajudar com os shorts primeiro? Seria bem legal! De onde vem você? Eu venho de um planeta chamado Terra, Vovô Swoof! Você é amigo ou inimigo? Oh! Eu ser amigo! Grandes amigos! Vamos fazer uma reunião aqui pra considerar isso! Fique aqui! Oh! O que será que eles vão fazer comigo? Amigo! Desculpe! Estamos quase lá, Cruel! Estamos quase lá! É o Gargamel! Vamos avisar o papai! Sim! E ele vai ficar bravo! Smurf, nós chegamos a uma decisão! Nós decidimos que você é realmente amigo e bem-vindo ao planeta Swoof! Oh! Obrigado, Vovô Swoof! Preparem um banquete em honra ao Astro Smurf! Yeah! Nossa, isso aqui é muito legal, Vovô Swoof! Eu tô me divertindo muito! Tem que dormir logo! Precisa de muita energia para voar de volta ao seu planeta amanhã! Oh, mas eu nunca mais vou voltar pra Terra! Ah, eu vou ficar aqui pra sempre! Pra sempre? Mas você tem que ir! Vovô Swoof! Vovô Swoof! Onde? Guarda, leve o Astro Smurf para a tenda e não o perca de vista! O Gargamel está aqui! O Astro Smurf não pode vê-lo ou vai saber que ainda está na Terra! Mas isso é só metade dos problemas! Ele gostou tanto deste planeta que quer ficar aqui para sempre! Eu tenho que pensar em um plano! Eu sei que estão perto, Cruel! Estou sentindo o cheiro! Estou sentindo os Smurfs! Deixa eu ver! O que é isso? Esses não são os Smurfs! Como o Gargamel nos achou, eu não sei! Mas ele vai começar a sentir que o tempo fechou para ele! Minha bola de cristal! Está destruída! Agora nunca encontraremos os Smurfs! Que dor insuportável! Meu traseiro virou churrasquinho! Eu estou ensopado e minha bola de cristal está em cacos! O que mais daria errado? Algo me diz que há Smurfs por trás disso, Cruel! Cruel, saia do meu rosto! Seu saco imundo de pelos! Vamos embora daqui! Certo, para se tornar um Smurfs tem que ter coragem e habilidade! Tudo bem! O que eu tenho que fazer? Depois que nós girarmos você, tem que acertar a lança bem naquele alvo! Mas que alvo é esse? Eu não estou vendo nada! É como os Smurfs fazem! Eu consegui! Eu consegui! Preparem o teste do pau de sebo! E para o segundo teste, Astrosmurf, você tem que subir no pau de sebo! Eu já subi maiores antigamente! Vai levar zilhões de anos para subir nesse pau de sebo! Ah, é? Isso mesmo! Um zilhão de anos! Eu odeio paus de sebo! Aqui estou eu! Ah, foi moleza! Que interessante! Não está escorregando nada! Não está? Desastrado! Ah, ah, ah! Eu achei que o Fominha ia fazer isso! É, eu achei! Eu? Eu achei que o Rauzinza faria isso! O Preguiça ia fazer isso! Agora você tem que atravessar o Rio Amado! Tá certo! Eu sou um ótimo nadador! Eu sou um ótimo nadador! Carregando aquela pedra! Aquela pedra? Mas como? Isso é totalmente impossível! Oh, 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 oh! Que pena! Oh, oh! Oh, oh! Nossa, eu te conheço! Nós já não nos conhecemos antes! Quem é o Astro Smurf? Não, olha, eu fui... Olha o tempo! Se quer ser um Smurf, tem que atravessar o Rio com a pedra! Oh! Mas isso vai ser muito fácil! Ei, isso é alguma piada? Oh, aquela pedra! Está flutuando! É claro! É uma pedra pome! Há um teste final, Astro Smurf! Estou pronto! Provará que pode viver a vida dura dos Smurfs! Fará todas as refeições, lavará os pratos, vai arrumar e varrer as tendas! E vai se ajoelhar em respeito a todos os Smurfs que encontrarão! E beijar seus lindos pés! Mas... E só vai poder comer nossa grama! Não poderá subiar ou cantar! Não importa o quanto esteja feliz! E não terá feriados, nem Natal Smurf, nem Dia dos Namorados Smurf! Então, você terá que fazer tudo isso para ser um Smurf! Olha, pensando bem... Eu acho melhor eu voltar para a Terra! O que está acontecendo? Estou com tanto sono! Eu tenho que voltar! Ele dormiu! A poção de framboese está funcionando de novo! Temos que voltar ao normal! Oh, que bom! Não há nada como os Smurfs, nada nesse mundo! Eu odeio isso! Ah, ainda falta muito, Papai Smurf! Ah, andem logo! Onde eu estou? Vida longa, o Astro Smurf! Viva, viva para o Astro Smurf! Viva, viva, viva! Eu voltei! Eu voltei! Foi um Smurf fantástico, Papai Smurf! Eu estive em um planeta habitado por Svoofs! Svoofs? Eu nunca ouvi falar deles! Eles queriam que eu ficasse! Mas eu estava com tanta saudade, por isso voltei! Não está pensando em voltar para lá, está? Bem, a vontade de voar para outro planeta é tentadora! Mas eu nunca serei feliz como eu sou aqui! Não há lugar como a nossa casa! Isso é obra do Papai Smurf! Ele vai pagar por isso! Ele vai pagar em dobro! Aaaaaaah! Obrigado.